Bom, hoje nós vamos aprender sobre afinação do violão, porque também não tem como tocar um instrumento desafinado. Todo esse material vai estar na minha apostila e no meu site. Acesse www.essias.com.br e baixe a sua apostila lá para acompanhar as aulas. A primeira pergunta é, o que é afinação? Afinação é deixar o seu instrumento tocando exatamente com a frequência que é padrão, o som que é padrão para cada nota. Mas, Essias, o que é frequência? Frequência, a gente fala sobre as medidas das vibrações sonoras. Enfim, isso não é o motivo da aula de hoje, não é o assunto da aula de hoje. Mas, para a gente ter uma noção, a frequência de 440 Hz é o padrão para a nota lá central do piano. É aí que parte das afinações que a gente usa nos instrumentos. Essa medida de Hz é a quantidade de vibrações que um corpo emite quando ele está vibrando. Para você ter uma noção, quando a gente diminui muito essa vibração, nós emitimos som mais graves. E quando a gente aumenta, o som fica mais agudo. Por exemplo, a primeira tecla do piano, que é o lá, ela é tocada em 27,5 Hz. E a última tecla da pontinha do teclado, ela emite um som de 4186 Hz. Quer dizer, 4186 vezes por segundo a corda vibra quando você toca a última tecla. E 27,5 vezes é a quantidade de vibrações que dá a corda quando você toca a primeira nota do teclado, o lá. Você entendeu, Dedé? Como é que faz a contagem de Hz? As vibrações. Entendeu, né? Você, assim como a Dedé, deve estar se perguntando, né Dedé? Como eu faço para afinar meu violão se eu não sei a contagem de Hz? Você sabe contar Hz, Dedé? Não. Não? Bom, a contagem de Hz não é necessária. A gente faz essa contagem para a gente ter um padrão. Mas nós precisamos aprender as técnicas de afinações. Então é isso que a gente vai ver. Vamos ver as técnicas? Primeiro, lógico, você não tem o seu ouvido tão afinado. Então no começo a gente tem uma dificuldade de deixar bem o instrumento afinado. E com o tempo a gente vai melhorando isso. Geralmente com o passar do tempo, quando você bate no violão, você já sente que uma nota está desafinada. E conforme vai passando o tempo, você até sabe qual é a corda que está desafinada. De qualquer maneira, uma dica que eu vou te dar é, sempre que você tocar uma música, afine o seu violão. Isso vai ajudar com que você tenha mais facilidade em afinar o seu violão. A primeira técnica que eu vou ensinar para você é a técnica do uso do diapasão. Fala comigo, Dedé, diapasão? Diapasão. Di o quê? Diapasão. O diapasão, existem dois tipos de apasões. O diapasão de metal e o diapasão de apita. Nós vamos falar sobre os dois. Certo? O diapasão de metal, ele é o equipamento de afinação mais antigo, mais clássico. O diapasão de metal, a gente usa para afinar a quinta corda do violão. E com base nessa quinta corda, nós conseguimos afinar as outras cordas do violão. O diapasão, ele emite um som em 440 Hz. Não é a mesma frequência da quinta corda, mas é a metade. A quinta corda é a metade da frequência. Então, o nosso ouvido chega bem próximo dessa afinação, justamente porque a nota é a mesma. Para usar o diapasão, é um pouquinho difícil. Eu não tenho um diapasão aqui para mostrar para você como é que faz. Mas é basicamente você pegar o corpo dele, bater sobre uma superfície rígida, uma mesa, alguma coisa do tipo. E depois você colocar em um lugar acústico. Pode ser no corpo do violão, encostar ele no corpo do violão para aumentar um pouco o som. O diapasão de sopro. O diapasão de sopro é bem simples de usar. Ele não tem muita frescura. Você coloca na boca e cada nota vem escrita nele. Eu também não tenho um diapasão aqui para te mostrar o diapasão de sopro, mas eu estou colocando aqui a imagem para você. E esse diapasão de sopro você vai soprando e vai afinando cada corda. É bem legal para você que está estudando, para poder afinar o ouvido. Você já conhecer as notas do violão conforme você vai assoprando o diapasão. Mas, sinceramente, tem mais ou menos umas duas décadas que eu não vejo alguém com diapasão para afinar. E imagine você tentando afinar um violão num palco com, vai, pelo menos mil pessoas e o diapasão na boca. Tentando soprar, ouvir o diapasão e afinar o seu instrumento. Difícil. Nessa primeira parte eu falei de algumas ferramentas de afinações. Mas ainda existe uma outra que é a afinação de ouvido, de ouvido absoluto. Na verdade, nem todas as pessoas têm isso, mas com o tempo dá para se adquirir. Mas, mesmo assim, a afinação de ouvido ou ouvido absoluto ainda não é uma micro afinação. Mas, Recias, mais uma coisa que eu vou colocar na minha cabeça para dar nó. O que é micro afinação? Vamos entender um pouquinho. Micro afinação. A micro afinação é um ajuste fino na tensão da corda. Na tensão da coisa que está sendo tensionado, ou tocado, ou atacado, o que seja. E é a forma mais próxima que a gente vai chegar da afinação, dessa frequência que foi estabelecida para cada nó. Bom, com essas ferramentas que eu lhe ensinei, já dá para afinar o violão. Mas a gente ainda precisa aprender quais cordas são afinadas de que forma. Dede, como é que você afina a corda do seu violão? Está vendo? Ela tem ouvido absoluto. Ela já consegue afinar o violão dela sem precisar do diapasão. A maioria das cordas do violão são afinadas em intervalos de quarta. Se você não sabe o que é intervalo de quarta, assiste a minha videoaula que eu estou colocando aqui para você em cima, que fala sobre intervalos. A maioria das cordas são afinadas em intervalos de quarta. Com exceção da segunda corda, que ela é afinada com intervalo de terça. Você não está entendendo muito bem o que é isso? Não tem problema. Isso é só para enriquecer um pouco mais o assunto. Bom, se você afinou a quinta corda com o diapasão, então nós vamos agora precisar afinar a sexta corda. Bom, para afinar a quinta corda, você tem que fazer o que? Pega a sexta corda, pressiona ela na quinta casa e você vai tocar a quinta corda e depois a sexta corda. Elas têm que estar com o mesmo som. Se ela não estiver com o mesmo som, então você vai começar a procurar a casa para saber onde que está o mesmo som. Então vamos tentar descendo mais uma casa. Não. Está abaixando mais, então vamos subir. Está quase lá. Está aqui. Então nós sabemos que essa corda aqui, a corda 6, ela tem que estar afinada na quinta casa. Então elas têm que estar iguais aqui. Então o que eu vou fazer? Se ela está aqui, eu preciso esticar ela para aumentar a tensão dela. Eu vou esticar um pouco aqui na tarraxa e vou experimentar. Quase lá. Ainda está aqui do lado. Beleza, vamos esticar mais um pouquinho. Pronto, esticando um pouco a corda, eu encontrei a nota aqui. Está exatamente igual. Agora com a quinta corda, nós vamos afinar a quarta corda. Então agora eu vou pressionar a quinta corda na quinta casa e vou tocar a quarta corda e depois a quinta corda. Então. Está descendo mais. Então eu vou subir aqui para ver. Vamos ver se está nessa casa. Está exatamente. Sente que o som é o mesmo. Então agora o que eu vou fazer? Nessa corda sexta eu estiquei ela, porque ela estava menos tensionada, então eu tive que chegar mais dentro. Tive que dividir mais aqui. Diminuir o espaço dela para aumentar a tensão, para poder chegar na nota. Então agora com essa quarta corda, eu vou soltar ela um pouco, porque ela está um pouco esticada. Já está mais próximo, mas ainda falta um pouquinho. Agora está exatamente o mesmo tom. Isso é com o seu ouvido, tá? Você tem que treinar isso para você conseguir entender que as duas notas estão iguais, estão emitindo a mesma frequência. Agora nós vamos afinar a terceira corda, então. É a mesma coisa. Aqui está um pouquinho fora. Eu estou sentindo que está um pouquinho fora. Então eu vou procurar. Está a mesma frequência agora. Certinho. Agora como eu falei, com exceção das outras cordas, a segunda corda é afinada no intervalo de terça. Então se eu tenho aqui o sol, então é sol, sol sustenido, lá, lá sustenido, si. Então eu tenho uma, duas, três. Essa terça aqui eu tenho que achar, ela tem que estar igualzinha a essa daqui. A de baixo, a corda dois, tem que estar exatamente a corda três na quarta casa. Ela está aqui, só que sente que está um pouquinho diferente a frequência de uma para a outra. Tem uma pequena diferença aqui e a gente precisa encontrar essa diferença. Agora está exatamente igual. Agora eu vou para a primeira corda. É a primeira corda, então eu volto para o intervalo de quarta. Eu venho para a quinta casa. Eu tenho uma, duas, três, quatro. Um intervalo de quarta aqui. Se você não está entendendo, assiste aquela aula que eu falei um pouquinho antes aqui no começo do vídeo. Então está um pouquinho fora aqui a afinação. Eu vou procurar, então. Está aqui no meio, então eu vou ter que esticar um pouquinho essa corda. Vamos esticar. Pronto, está exatamente igual. Vê que o som dela está um pouco melhor. Ainda está um pouquinho desafinado. Isso aqui é um ajuste. E quando a gente termina de fazer essa afinação, por conta da tensão das cordas que nós mexemos, o braço tende a ceder um pouquinho. Então muda um pouquinho a frequência das outras cordas. Nós temos que voltar e reafinar as outras cordas, se você quer uma afinação bem certinha. É, meu vídeo aula não terminou ainda não, tá? A gente vai dar sequência a essa vídeo aula aí. Porque ela ficou muito grande e eu resolvi dar um corte nela. E é isso aí. Se você está gostando dessa vídeo aula, dá um gostei aqui. Na próxima vídeo aula vai ter a parte mais fácil de fazer a afinação do violão. E com certeza você vai curtir pra caramba. Então se inscreve aqui no meu canal já, dá um gostei aqui no vídeo. E eu estou deixando também aqui essa vídeo aula para você assistir. Que é uma vídeo aula bem interessante aí, das teorias que eu gravei. Com certeza você vai curtir também. Falou! Um abraço! Shalom, shalom! E aí Música